Aí é a nova pila viu negado, aí é aprovada e testada, passada na casca do oi pelo IMED Nessa daí eu tomei uma banda, cabrei uma parede de sapato, patinando pra entrar dentro do carro, cê tá entendendo não? Tomar mais dois eu decolo, se eu tomar mais dois eu decolo Eu quero pegar uma polícia, só que põe a cabeça para o meu macho, mas o pessoal Cê não entende cara, convido por força de alívio, tô por cá, passando divisa de Los Angeles Daqui a pouco Beverly Hills, e México vai ser o final do compromisso, tá bom? É por causa de uma hora doida, movido por força de alívio Daqui a pouco Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal